Então, eu quero falar com vocês hoje sobre um conceito interessante e muito importante. Vou ser até com uma aula diferente que vocês verem hoje, que a matemática não só é aplicada na matemática mesmo, ela é aplicada em várias áreas de conhecimento que necessitam, que precisam da matemática no auxílio. Assim como a matemática também precisa de outros fatores para ser auxiliada. Então, olha o que eu coloquei hoje. Na aula de hoje, aprenderemos sobre o plano cartesiano e suas aplicações. Então, guarda esse nomezinho, plano cartesiano e suas aplicações. Descobriremos várias curiosidades sobre esse assunto e como utilizar as situações do dia a dia. Se você olhar aí na sua telinha, tem um conteúdo de geografia. Nesse conteúdo, você tem um mapa-mundo e o globo terrestre tem um mapa-mundo. E nesse mapa-mundo, ele é dividido em partes. A linha adequador divide o mapa na horizontal, ao meio, em duas partes iguais. E o meridiano de Grilhuis também divide o mapa na vertical, quer dizer, em pé, em duas partes iguais. No caso, nós dizemos congruentes na geometria. Iguais. Só que, na geografia, vocês já ouviram falar em latitude e longitude. Latitude é quando você anda com o globo terrestre sempre na horizontal. Sempre na horizontal. Em relação sempre à linha adequador. Ou ele vai subir os ângulos ou vão descer. Reparem que são ângulos. Ou sobem ou descem. Então, o que é latitude? É medida do ângulo determinado entre a linha do Equador e um ponto a ser localizado. Guarda esse termozinho aí. Um ponto a ser localizado. E, quando eu falo longitude, é o contrário. Ela se refere à meridiano de Grilhuis. Então, olhe bem, é medida do ângulo determinado entre o meridiano de Grilhuis e o ponto a ser localizado. Ele vai sempre andar no sentido vertical. Ou vai andar, no caso, para a direita ou para a esquerda. Mas aonde eu quero chegar com latitude e longitude? Se você quiser localizar qualquer cidade, qualquer país no globo terrestre, basta você conhecer a latitude e a longitude onde se encontra essa cidade, esse país, essa localidade. Então, o plano cartesiano nada mais é do que o sistema de informações. Ele vai te fornecer informações que vão te dar condição de adentrar ou até descobrir determinada situação no dia a dia. Um exemplo que eu gosto de falar muito, quem viaja muito de avião, como é que o avião, ele se guia? Ele tem um avião, tem um sistema de orientação, um sistema de orientação, um avião, você deve ver muito em filmes. Ele é condicionado a ângulos e esses ângulos são informações pertinentes à latitude e longitude de onde ele quer chegar. A mesma coisa ocorre com o navio. Existem coordenadas no navio, no radar de navio, que vão determinar qual o ponto, qual a localidade que ele vai ter que chegar. Só que, para que isso aconteça, ele necessita de um sistema de informações. Nesse sistema de informações, ele vai conseguir chegar aonde ele quer chegar. E aí entra, no caso, a matemática, como se chama do plano cartesiano. Esse plano cartesiano é um lugar em que você encontra qualquer elemento que você queira. Basta conhecer as suas orientações. Essas orientações, nós chamamos na matemática, de coordenadas. Outra coisa interessante, praticamente eu acho interessante, se uma aeronave, quase um avião, cair. Como é que a equipe de resgate vai saber, precisamente, aonde ele caiu? Que orientação ele vai buscar? Ele vai buscar no chamado CTA, Centro de Controle de Tráfego Aéreo. Lá existem informações pertinentes à latitude e longitude, onde cada aeronave se encontrava naquele momento. Então, através dessas informações, eles pegam o mapa, cruzam a latitude e longitude e determinam em que localidade, em que região, aquele objeto, aquela aeronave, ela desceu ao solo. A partir desse momento que a equipe de busca, a equipe de salvamento, ela começa a fazer o chamado resgate dessa aeronave para verificar se houve sobreviventes ou não. Então, sem sistema de informações, você não conseguiria ter precisão no que você vai fazer no dia de hoje. Então, reparem que, no caso da matemática, ela não se encontra só na disciplina de matemática. Ela vai adentrar em várias outras disciplinas para ajudar a que essas informações sejam determinadas com precisão. E mais. E outras disciplinas também vêm ajudar a matemática no conceito de cada vez mais aperfeiçoá-la para chegar no que nós queremos hoje. com a matemática mais prática no dia a dia. Então, isso aqui é um esboço. Eu quis mostrar a vocês que matemática não é só fazer conta. Ela tem informações que nos ajudam no dia a dia. Nos ajudam a encontrar certas coisas. É como se fosse você... Como é que você lê um mapa hoje? Através de uma linguagem matemática. Quando você vai buscar uma cidade, você abre um mapa. Aquela cidade, ela tem orientações seguidas. Tem informações. Essas informações vão te dar condição de chegar naquele localidade de forma correta e objetiva. Então, a matemática, ela ajuda nesse sentido, ok? Então, como eu falei com vocês, mas como se trabalha esse plano, esse sistema de orientação, esse plano cartesiano? O plano cartesiano, ele foi formado por um homem chamado René Descartes. ele foi percursor que trabalhou o chamado sistema de informação que deu origem ao plano cartesiano. E esse plano cartesiano, se você imaginar, imagine lá o gol do terrestre, a atitude de longitude. Como você tem um mapa, você tem as duas ao mesmo tempo. E a atitude de longitude, elas se cruzam. Por que se cruzam? Uma, no caso, é horizontal, no caso, a latitude, e a longitude, ela é vertical. Então, elas têm um ponto de encontro no centro do globo terrestre. no nosso caso, no plano cartesiano, esse centro do globo terrestre, ele é chamado da origem, é o começo. É o começo da nossa contagem. Sim, começo da contagem. É para copiar, tá, pessoal? Começo da contagem. Então, imagina o globo terrestre, latitude e longitude, ciclosano. Ela separa o globo terrestre em quatro partes. Essas partes de separação, elas são chamadas de quadrantes. Então, no cartesiano, o globo terrestre, ele é separado em quatro quadrantes. Se você observar aí para você, tem ali assim, está em azulzinho. X, Y. X, para mim, simboliza latitude. Y simboliza a longitude. Então, são quatro quadrantes que separam. Uma parte para vocês, não vai ser tão importante. Eu quero que vocês agora observem só o primeiro quadrante, só ele, tá? E pelo quadrante, a latitude, ela representa um nome na matemática. Ela é chamada de eixo das abcissas. Esse nome foi desenvolvido por René Descartes. Eixo das abcissas. E o valor da longitude é eixo das ordenadas. Então, são dois nomes que eu quero que vocês comecem. Passem até na hora de copiar, passem o marca-texto em cima, reforçam, escrevem bem forte para que você não esqueça esses nomes. Abcissa ordenada. Não são tão comuns, não. Eles são só encontrados no plano cartesiano. Então, esse plano cartesiano para a gente, ele é um sistema de informação que é vinculado a várias áreas de conhecimento. Eu acho um exemplo legal do plano cartesiano. Imagina o seguinte, se você vai num prédio de um amigo seu. O prédio, ele tem andares, tem apartamentos. então, ele tem andares e apartamentos. Tá? E, para você encontrar esse apartamento que você quer ir, você tem que saber qual o andar e qual o número. Se você conhecer só o andar, você vai saber quem é direitinho? qual o apartamento? Não. Você vai ter que bater de porta em porta e achar. Isso não é legal. Nem todo mundo gosta. Se conhecer só o número, a mesma coisa. Eu chegar num lugar de forma correta, num apartamento, por exemplo, eu tenho que saber geralmente bloco, andar e número. Aí, eu chego onde eu quero. se eu for num condomínio de casas, a mesma coisa. Um condomínio hoje de casa, ele é formado por várias ruas, várias ruas e várias casas. Então, eu tenho que saber corretamente rua e número. Não adianta eu ir só com o número, porque hoje em dia as ruas, os números se repetem. Vai ter o mesmo número na rua A, na rua B, na rua C, o mesmo número. O que vai definir você acertar o lugar é saber corretamente qual é o nome da rua e qual é o número da residência que você quer chegar. Então, isso, para mim, é chamado sistema de informações. informações. Então, o plano cartesiano nada mais é do que o sistema de informações e que vai me dar condição de chegar num condomínio, numa casa, numa cidade e eu não vou ter falhas e encontrar o objetivo onde eu quero chegar. então, esse conteúdo tem de te ajudar no dia a dia, no dia a dia, a chegar em localidades que você nunca imaginou. É como se fosse hoje em dia um GPS. GPS, hoje tem até um celular, tem GPS no celular. Mas o que o GPS faz? Te orienta a chegar numa determinada situação. O GPS nada mais é do que um plano cartesiano vinculado a ruas, bairros e localidades. Mas eu quero de novo que você visualize apenas inicialmente o primeiro quadrante. Nosso trabalho aqui, sexto ano, é primeiro quadrante. Mas por que eu quis mostrar tudo de uma vez? Para que você saiba que não tem só primeiro quadrante hoje. Tem o primeiro segundo terceiro quarto quadrante. E o globo terrestre hoje também se divide nesses quatro quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quatro. E ele é formado no cruzamento entre a latitude e a longitude do globo terrestre. Tá bom? E agora a nossa última parte, né? Eu também posso utilizar esse plano cartesiano para montar construção de figuras. Você deve ter visto no quinto às vezes figuras em que você viu falar um nome chamado simetria. Ou aumentar uma figura, ampliar uma figura ou diminuir uma figura. Então, quando você faz esse tipo de desenhos, você trabalha também com o plano cartesiano. Quando você compra papel milimetrado ou quadriculado e você começa a fazer ali dentro figuras geométricas você está expondo o plano no caso o plano a montagem de figuras. O que você pode, se você observar aí na tua telinha tem um triângulo numa malha quadriculada numa fila quadriculada. Tem um triângulo menor e tem um triângulo maior. Se você olhar com calma as figuras são as mesmas só que uma menor a outra maior. se você reparar mais ainda repara que o triângulo maior ele é uma reprodução do menor ele é uma ampliação do menor. Então é isso legal pode sim então se você observar é interessante que de repente você vê isso em arte para o seu arroz você pode ampliar ou pode diminuir uma figura mas para que isso aconteça tem que saber que essa figura tem que estar numa malha quadriculada e essa malha ela tem a condição facilitação para que eu amplie ou para que eu reduza a minha figura ela pode crescer ou ela pode diminuir isso se faz aonde no plano cartesiano o plano cartesiano é usado para várias coisas inclusive trabalhar a malha quadriculada para que eu se inscreva e se inscreva